No segmento de Arrancadas, damos destaque às categorias que reúnem o maior número de competidores no Brasil. Arrancadas é um apoio FuelTech, injeção eletrônica programável e Flash Power Energy Drink. É isso aí, a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Arrancadas aqui em Curitiba. Reunimos aqui uma galera das três categorias que tem o maior número de carros na arrancada em todo o Brasil. Está aqui o Chandeli da Turbo C, Luciano da Turbo B e Juninho da categoria Turbo A. Chandelão, começar com a Turbo C, não é fácil a tocada do carrinho, carburador, uma bombinha, tal, tem que tirar leite de pedra lá pra cima, né? Tem, cara, não é fácil o negócio. Carburadorzinho judia, gente. Quando ele inventa de sujar um jiclezinho, ficar acelerado, morrer. Mas a gente se vira, vamos lutando com o bicho aí, mas às vezes ele também traz bastante alegria pra nós, né? Continuando a Turbo C, não tem como subir pra B, pra A, tem o projeto, não tem? Ou continua na C? Não, eu até pensei em subir pra B, mas ainda é bem remoto, ainda vai continuar na C. Eu vou falar um pouquinho de Turbo B agora, está aqui o Luciano, piloto de Paranaguá, aqui, que só tem paranaense nessa roda aqui. Luciano, o Turbo B já tem menos restrição, tal, turbina pode usar elibre, injeção. A tocada não é fácil, mas fica um pouco menos restrita que da Turbo C, né? Conta um pouquinho pra galera aí, como que é tocar um Turbo B? Ah, o Turbo B é uma categoria disputada, né? Tem bastante carro, e é bem difícil, né? Aqui é pé de tempo, tem que trocar a marcha certinho, não pode errar nada pra você tentar o recorde lá em cima. Quanto tempo já na arrancada, Luciano? Quatro anos. Quatro anos na luta já, e tem seu irmão, Adriano, que também andou na Turbo B, né? Também atual recordista aqui em Curitiba. Agora a Turbo A, está aqui comigo o Juninho, lá de Maringá, cidadão maringaense. Turbo A, o Juninho, pra quem não sabe, era piloto da Força Livre dianteira. O festival tal, veio vender o carro que está com o tiozinho lá do Sapinho, e acabou comprando um Turbo B e transformou ele em Turbo A. E a tocada do A, Juninho, é muito diferente do Força Livre, não? É um pouco, mas agora estão pegando o jeito da tocada e estão aprimorando, mas os tempos estão chegando próximo, principalmente em 201S, estão chegando próximo da Força Livre, o Turbo A. Então é um carro bacana também de se tocar, além do mais por causa do pneu slick. Então é um carro que fica mais fácil de guiar, eu acho. Então, agora imagina só a galera que andava na Turbo A antes com o pneu radial. Colocar um pneu slick, a pancada pros caras é grande. Você não sentiu essa diferença por ter vindo da Força Livre dianteira já, né? Sim, sim. Pra mim não mudou muita coisa. Já tinha uma tocada no Força Livre, agora no Turbo A tá mais fácil. Mas o carro tem ainda umas manhas pra pegar ainda, e estamos começando a brincar com o carro agora, e vamos ter bons resultados ainda com ele. E pra quem não sabe, o Juninho também é o cara que idealizou e construiu o Race Park em Maringá. Uma super pista de arrancada, show de bola. A galera do Speed, do Curva do S, já curtiu imagens da arrancada lá do Race Park. E o Race Park tá lá, a todo vapor, galera tocando. Eu tô lá também fazendo a locução, fazendo as corridas junto com o pessoal. Show de bola, Maringá, né, Juninho? É, não para de crescer. A pista em si é muito boa, o grip é ótimo. E agora, com uma nova organização aí, deve mudar e deve melhorar ainda mais pros pilotos. E esperamos um bom número de carros na próxima arrancada lá. Beleza, então é isso aí. Então a galera curtindo aí a quarta etapa do Brasileiro aqui em Curitiba. Arrancadas é um apoio FuelTech, injeção eletrônica programável e Flash Power Energy Drink. E o vencedor da promoção Imagem da Semana foi Alexandre Zaychuk. O Alexandre nos mandou essas fotos de uma das cinco réplicas do Mustang que saiu no filme em 60 segundos. Esta réplica está no Brasil. Valeu, Alexandre! Continuem participando da nossa promoção Imagem da Semana. Basta enviar um vídeo ou foto para imagem.com e você vai estar concorrendo a um brinde especial do Curva do S. O Corinthians foi a primeira equipe de futebol a colocar sua marca no Stock Car Brasileiro. Agora é a vez do Palmeiras, que segue o exemplo. Foi um trabalho aí bem em conjunto, né? A gente já vem negociando com o Palmeiras tem mais ou menos uns dois meses. E a ideia toda surgiu de você trazer toda a rivalidade que existe no gramado para o asfalto, né? Que eu acho que tem tudo a ver. Inclusive a gente agora está batalhando em trazer as torcidas organizadas para cá, né? Mas sempre o nosso foco e a nossa ideia é a pacificação das torcidas. Eu acho que tem que existir alguma coisa além da rivalidade na pista, né? Então o nosso principal objetivo é promover a pacificação das torcidas. Então a gente já conversou com o pessoal do Palmeiras, o pessoal do Corinthians também, porque a gente está fazendo todo esse trabalho em conjunto, né? E a ideia é essa. Eu acho que agora a gente está trazendo para a pista, está sendo um sucesso. Eu acho que a mídia está aí, está todo mundo gostando, os torcedores também. E a ideia é a gente continuar com isso cada vez mais e levar para o Brasil todo essa disputa do gramado para as pessoas. Uma satisfação muito grande, né? Ter o Palmeiras com a gente aqui na competição. Até porque se tornou um jogo interessante aí, porque tem o Corinthians, tudo. O resultado é muito grande, principalmente porque eu ingressei agora na equipe, estamos iniciando um trabalho e temos que desenvolver bastante o carro ainda para começar a ter os resultados desesperados. Então, sabendo disso e ter o Palmeiras por trás, realmente a pressão é muito grande. Qual a importância de ter esse envolvimento entre esporte, entre automobilismo e futebol? Eu acho que, na verdade, isso aí vai se tornar muito importante quando a gente conseguir fazer um benchmark e conseguir os infruir dos patrocínios dos dois lados. A gente conseguir ter o patrocínio no futebol e no automobilismo, serem vaidos para os dois esportes, entendeu? Um completar o outro. O mais interessante de tudo é que eu acho que acaba criando ou gerando uma rivalidade muito grande dentro das pistas, que é o carro do Palmeiras contra o carro do Corinthians. Então, é óbvio que o carro do Corinthians vai fazer de tudo para estar na frente do carro do Palmeiras e vice-versa. Eu vou acelerar o meu verdão ao máximo para estar na frente do carro do Corinthians. É legal ter vários equipes, vários times de futebol na estocada. Essa ideia está surgindo, está acontecendo, é muito legal isso. E a disputa aumenta e a vinda dos torcedores estão vindo mais para a estocada, para acompanhar seus times. Então, isso é legal. Eu acho que é importante para a categoria, importante para a gente também, que é o pioneiro que aconteceu esse ano com o Corinthians. Então, é uma ideia boa que tem como dar mais certo ainda se for acompanhado mais de perto. Logo após o intervalo, o Correio da Semana e Copa Chevrolet Montana.